Olá pessoal, boa noite, a paz. Hoje mais uma aula ao vivo, elas sempre acontecem nas terças e quintas-feiras, tá bom? Sempre no mesmo horário, às oito da noite, uma hora de aula. E nós estamos estudando nesta matéria, escatologia e o ponto, o reino de Deus e depois o arrebatamento da igreja. Os dois pontos que nós vamos estudar hoje, o reino de Deus e o arrebatamento da igreja. Na aula passada nós estudamos o significado de escatologia, métodos de interpretação escatológica, o método alegórico e o gramatical, tudo isso nós aprendemos, ou seja, o literal, nós aprendemos na aula passada, aprendemos também a escatologia individual, que é o período intermediário entre quando a pessoa morre, deixa o corpo até a volta de Jesus, a ressurreição, primeira para os que servem a Deus, a primeira ressurreição e lá no final, o juízo final. Essa nós não estudamos ainda, nós vamos estudar o juízo final também nesta matéria. Bem, então, como eu já disse, nós estudamos uma parte da escatologia, que é a escatologia individual, que trata do período intermediário, quando a pessoa morre, ou seja, deixa o corpo, nós, do cristianismo tradicional, ortodoxo, histórico, ensinamos a imortalidade da alma. Então, tudo isso é assunto que nós já aprendemos. Agora, nós já vamos entrar na escatologia geral, envolvendo todas as pessoas. E o primeiro tópico, o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Essa é uma pergunta que vem sendo feita na história do cristianismo, a Bíblia fala. Então, nós vamos rapidamente entender, ver como era ensinado isso pelos pais da igreja. Então, vamos aqui primeiro para um texto bíblico, que está em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o reino de Deus está próximo. Uma informação importante, próximo, está perto. Vamos em frente. Bom, a patrística. O que é a patrística? Aqueles que vieram depois dos apóstolos, que substituíram os apóstolos. Então, eles escreveram e nos deixaram informações importantes, registros importantes. E o que eles ensinavam sobre o reino de Deus? Os pais da igreja foram muito influenciados pela filosofia grega. Tentavam fazer uma ponta entre a fé cristã e o pensamento grego e, com isso, conceituaram o reino somente em categorias espirituais. Mas, o governo de Deus era espiritual. Nós sabemos que a doutrina, por exemplo, da imortalidade da alma, embora os gregos também criam na imortalidade da alma, mas ela é bíblica. E, como nós vimos ali, os pais da igreja foram influenciados por esta filosofia. Tem muita coisa boa na filosofia. E definiram que o reino de Deus era 100% espiritual. Tinha nada a ver com a nossa vida material. Vamos em frente. A igreja romana, o reino é identificado com a igreja. Era dessa forma que pensava a igreja medieval, como muito influenciada por Agostinho. Então, a igreja já traz para a realidade. Não, o reino de Deus é a própria igreja que já está conquistando pessoas, está aumentando cada dia mais esse reino. Então, toda aquela organização recebia esse conceito. Reino de Deus. Tá bom? Vamos em frente. Os liberais. Os liberais identificam o reino como uma nova ordem social. Talvez por influência das perspectivas escatológicas do pós-milenismo. Então, eles já acham que o reino de Deus, após o milênio, vai ser implantado 100% na Terra. Enfim, é assim que eles pensam. Os liberais. Tá bom? Vamos em frente. Apocalíptica. O reino de Deus é conhecido em categorias futuristas. Jesus foi o mestre apocalíptico que esperava o estabelecimento do reino em um futuro imediato. O reino não chegou e Jesus morreu desiludido. Não, essa interpretação não tem nem sentido, né? Falar que Jesus morreu desiludido porque não conseguiu implantar o reino que estava tão próximo. Não tem sentido este ensino. Agora, carismático. Entenda carismático aí por um movimento pentecostal. Todos aqueles que creem nos dons têm essa perspectiva. Então, identificam o reino com o poder de salvar, de liberar o pecador aqui e agora. Para eles, o reino é presente e atua com poder nos nossos dias. Então, veja. Vamos entender isso aí. O reino de Deus, ele é composto dos anjos. Os anjos tementes a Deus, né? Os anjos que adoram a Deus, que servem a Deus. E nós, cristãos, que tivemos, fomos impactados pela palavra, pelo Espírito Santo. Abriram os nossos olhos espirituais e agora nós entendemos a palavra de Deus. Nós sabemos, conhecemos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sentimos a presença de Deus nas nossas vidas. Será que nós já pertencemos ao reino de Deus? Essa é a questão. Então, os carismáticos, esses que creem nesse poder do Espírito Santo, acreditam assim. Assim, não existe uma regra, uma doutrina única nesse assunto. Tem várias interpretações. Mas, do ponto de vista de que o Espírito Santo desceu para habitar na igreja, no dia de Pentecostes. Então, quando Jesus fala o reino de Deus está próximo, podemos considerar que começa esse reino com a descida do Espírito Santo. Por que ele não habita na igreja e a igreja não somos nós? Então, essa interpretação mais atual ensina que a igreja que atua hoje, militante, já faz parte do reino de Deus. Como representantes de Cristo na Terra. Como embaixadores de Cristo. Então, nós, como igreja, ora, se para ser igreja precisa ter o Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo. Então, nós já estamos fazendo parte do reino de Deus. Ou seja, a igreja é uma extensão do reino de Deus aqui na Terra. Que leva essa Boas Novas, a pregação do Evangelho, para todas as criaturas. Não é este a ordenança de Jesus? O ir, pregar o Evangelho? Só que para anunciar o Evangelho, nós precisamos de um revestimento espiritual. Não tem como fazer sem a unção, sem a direção do Espírito Santo. Veja, isso não tem nada a ver com os dons. Nós já aprendemos na outra aula. Então, a pessoa tem um encontro com Cristo, ele já passa a pertencer ao reino de Deus. Já é salvo. Ora, se a pessoa é salva, ela pertence ao reino de Deus. E a pessoa salva é a igreja. Então, no mundo tem milhares e milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Portanto, essa extensão do reino de Deus aqui na Terra é encontrada em todos os lugares. E qual é a função dessa extensão do reino de Deus aqui na Terra? Ensinar a palavra. Agir como embaixador. Eu já ensinei em outras aulas. Qual é o papel do embaixador? O embaixador, ele é orientado, porque é a diplomacia. Ele é treinado, ensinado para representar o seu país em um outro país. Esse é o papel do embaixador. Ele passa por um treinamento e vai para um outro país representar o país. Então, ele não está lá para representar o que ele acha, o que ele pensa. Ele está lá para representar o que o governo determinou que ele representasse lá. Os ideais daquele país, ele representa lá em outro país. Esse é o papel do embaixador. E nós somos embaixadores de Cristo na Terra. Isso não tem nada a ver com hierarquia eclesiástica. Independente de ser pastor, não ser pastor, ser bispo, não. Então, cada crente, independente da posição na hierarquia denominacional, é um embaixador de Cristo. Então, o que nós estamos fazendo como embaixadores de Cristo? Qual é o nosso trabalho? Representar aquele que nos enviou. Por exemplo, hoje, atualmente, o embaixador representa, em outro país, o governo Bolsonaro. Hoje, atualmente. Independente de você gostar do governo ou não, essa é a verdade. E ele, o embaixador, representa a posição do governo brasileiro, que, em última palavra, é o presidente Bolsonaro. Se ele não concorda, ele não pode ser um embaixador. Ele não tem que concordar ou não concordar. Ele tem que representar o que pensa o governo brasileiro. Então, nós, cristãos, representamos como embaixadores aqui na Terra, quem? Jesus Cristo. Não foi ele que nos enviou? O reino não é de Deus, não é de Jesus? Então, nós o representamos. Olha que coisa importante. Então, na hora que eu estou ensinando, passando isso para vocês, eu não posso aqui passar o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que passar o que Jesus pediu que eu passasse, nos pediu. E o que ele pediu que ensinássemos as pessoas? A sua palavra. Então, precisamos ter todo o cuidado ao examinar a palavra de Deus, ao observar, para passar da forma mais correta possível essa visão. E, para isso, nós dependemos de uma orientação espiritual do Espírito Santo que habita em nós. Consegue entender a responsabilidade? E por que nós precisamos do Espírito Santo para anunciar o reino de Deus, a sua palavra? Por que existem seres espirituais que são superiores a nós, porque nós somos feitos menores que os anjos. E estes seres espirituais liderados por Satanás, pelo diabo, são anjos caídos, mas são anjos, portanto, são superiores a nós. Então, para realizar o trabalho de Deus, há necessidade de uma orientação espiritual. Porque, quando nós anunciamos o reino de Deus, nós estamos tirando pessoas das trevas, tirando pessoas que pertencem ao reino das trevas, que estão nas garras do diabo. A verdade é essa. Então, quando nós anunciamos para que essa palavra anunciada possa ter efeito na vida de uma pessoa e possa libertar aquela pessoa desse mundo espiritual que jaz no maligno, há necessidade do Espírito Santo. É Ele que vai fazer o trabalho. Eu apenas anuncio. Eu apenas ensino a palavra. Mas toda transformação é por conta do Espírito Santo. Ele é o mestre da igreja. Então, concluindo esse tópico, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, Deus, seus anjos, tudo. E, segundo essa interpretação, a igreja, que é uma extensão do reino de Deus aqui na Terra, conduzida pelo Espírito Santo. E nós somos os instrumentos aqui na Terra que o Espírito Santo utiliza como porta-voz do reino, do Evangelho. E o que é o Evangelho? É a mensagem para resgatar as pessoas que estão nas trevas, que estão mortas espiritualmente e trazê-las para a luz. E o Evangelho é a luz, é a revelação. E que revelação? Revelação de que nós fomos condenados pelo pecado, o pecado gera a morte, a morte eterna, a separação de Deus eterna. Mas, quando nós recebemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, nós reconhecemos esta verdade bíblica do pecado e aceitamos as boas novas, que Cristo morreu para nos salvar. Veja como é simples a pregação para trazer uma pessoa para o reino. E dentro desta mensagem, existe a parte escatológica, como nós aprendemos na aula passada, que foi a mensagem de Pedro. que ele voltará para levar os que pertencem ao reino, de volta para o reino, nos levar para lá. Não é essa a mensagem do Evangelho? Olha que coisa maravilhosa! Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1, tá bom? Então, essa é a mensagem do reino de Deus. Olha aqui, versículo maravilhoso. Em verdade, vos digo que dos que há que estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. O reino de Deus com poder. Então, alguns estudiosos, mas como assim não provarão a morte? Por exemplo, aqueles apóstolos, eles viram a descida do Espírito Santo. Eles receberam no dia de Pentecoste. Então, não provaram a morte. João, por exemplo, recebeu a revelação na ilha de Pátimos, de Apocalipse, que foi o apóstolo que mais viveu. Olha que interessante! Então, ele viu o reino de Deus sendo implantado aqui na face da terra, ou seja, as igrejas nascendo, crescendo, o trabalho do apóstolo Paulo entre os gentios. Então, essa é uma explicação bíblica. Existem outras explicações também, como eu disse, mas essa é a que está mais atual hoje, que nós somos extensão do reino de Deus aqui na terra, que é a igreja, que será tirada da terra. E este é o tópico que nós vamos ver hoje. A volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Tema maravilhoso, né? A volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Aí vem as perguntas. Será que Jesus leva a igreja antes da grande tribulação? Depois da grande tribulação? No meio da grande tribulação? Tem essas três correntes aí que nós vamos estudar. Primeiro você entender o que é a grande tribulação. A volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Vamos lá! Primeira palavrinha que a gente encontra aí na Bíblia é a palavra, a pronúncia, né? Parousia. Parousia, que pode ser traduzida por vinda ou presença. Seria a transliteração da palavrinha grega. Está escrito parousia, mas a pronúncia é parousia, que vem do grego, tá? Então vamos ver um texto onde essa palavra aparece. Por exemplo, Filipenses 1 e 26. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus pela minha vida, pela minha nova ida a vós. Então essa nova ida, quando o Paulo está falando, ele está falando de presença. Então quando se trata do arrebatamento da igreja, uma das palavras que nós encontramos no original, na língua grega, parousia, 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 que significa presença, tá? Então a palavra é importante. Vamos ver uma outra palavrinha. Apocalipse. Significado, desvendamento, descoberta, revelação. Então um texto que ela aparece, segundo o Tessalonicenses, no primeiro capítulo, verso 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, desde o céu com os anjos, o seu poder. Então manifestar seria quando se revelar, quando aparecer. É uma outra palavra que aparece quando fala da volta de Jesus. Vamos em frente. Tem mais uma palavrinha. Epifaneia, epifaneia, aparição, resprendor. Vamos ver um texto que trata dessa palavrinha. Na segunda carta Timóteo, no capítulo 1, verso 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, coaboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então estas palavrinhas, elas aparecem quando nós estamos tratando do arrebatamento da igreja. Aparição, revelação, presença. Tá bom? Vamos em frente. Bem, aqui é o texto famosíssimo, conhecido dos irmãos. Primeira carta aos testes alunicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com voz de arcanjo e com trobeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Então esse texto, pela Salão de César Paulo, fala sobre o arrebatamento. Bem, o que seria essa informação descerá do céu com alarido, né? Um anúncio, um barulho, com voz de arcanjo. Aí, as testemunhas de Jeová e até mesmo os adventistas dizem que Jesus é o arcanjo Miguel e usam esse texto também para dizer isso. Trombeta de Deus, o que é trombeta de Deus? Aí vem aqui, é uma alegoria, uma linguagem figurada. O que seria essa trombeta? Bem, então, essas informações nós não encontramos. Os estudiosos, os doutores da igreja, que examinam o original, não tem uma definição. São várias interpretações para voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus, mas todos, todos vão para o mesmo sentido de que é um anúncio. É um anúncio, trombeta não é para anunciar, uma voz não é para avisar, um alarido. Então, todos vão para o mesmo sentido de que é um aviso. É um anúncio de que uma coisa extraordinária está acontecendo. Para isso eram utilizadas as trombetas para anunciar a chegada do rei. É nesse sentido. Porque se nós examinarmos trombeta, som, essas coisas, para a época do contexto, a intenção era esta, era anunciar a chegada. Um evento extraordinário. Então, os intérpretes da Bíblia, porque vejam que nós estamos falando de um texto apocalíptico, de um texto profético, de um texto que ainda vai acontecer. Então, estes homens que são doutores na palavra, que são pessoas piedosas, as tementes a Deus, e eu os considero como aqueles que estão registrados em Efésios 4 e 11, que Ele mesmo, o Senhor, querendo o aperfeiçoamento da igreja, dá uns para Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, a igreja é completa para abençoar a igreja, para aperfeiçoar a igreja. Então, estes homens que têm compromisso com a palavra, eles não definem com segurança, com total, não é isto, porque são pessoas piedosas. Então, tem mais de uma interpretação, mas todos são unânimes em afirmar que significa o anúncio de um grande evento, e que será. Então, como eu disse na aula passada, que em escatologia a gente não pode ir além do texto, vamos ficar com essa informação. Como que nós tiramos uma dúvida de quando tem uma informação na Bíblia, se aquilo é correto ou não? Então, primeiro nós vamos para o texto. Então, esse é o texto, a tradução. No grego vai estar assim, tá? Que foi traduzido para a nossa língua, mas se você for no grego, o texto é assim. Eu já até examinei antes de apresentar para vocês. Mas aí, como interpretar? O que seria a voz de arcanjo? Olha aí, o que é a voz de arcanjo? Como que eu vou interpretar se nós nunca acessamos o céu, o arcanjo, como é que... Entendeu? Então, o texto fala a voz de arcanjo, trombeta de Deus. Mas o que é? Aí vem os estudiosos, os pesquisadores que vão examinar o contexto histórico, tudo, para chegar a uma definição. E estes homens, pedosos, tementes a Deus, eles não chegaram a uma exatidão. Chegaram a conclusão de que o texto significa que é um meio de anunciar um evento, que de fato é a volta de Jesus. Vai ser anunciada, esse é o objetivo. Um anúncio até no céu, olha, chegou a hora, é agora, toquem, avise, o rei vai... Tá entendendo? Então, é assim. Então, para eu saber, ter segurança para ensinar para vocês, como é que eu faço? Eu vou nos originais, vou nos escritores, desde a época do Novo Testamento até agora, o que pensavam os pais da igreja, o que pensavam a igreja medieval, o que ela pensava sobre o assunto, os reformadores, a reforma... Martinho Lutero, o que ele pensava, o que Calvino pensava, o que Zunglio pensava, o que John Wesley pensava. E vem vindo com os grandes teólogos, Billy Graham e outros pregadores, como que interpretavam isso. Então, se você fizer esse exame, você vai ver que nenhum definiu com precisão, mas todos concordam que é o anúncio de um grande evento. Agora, quem já quer praticar exegese, quer fazer que o texto tenha sentido naquilo que ele gostaria, como fizeram para esse texto a testemunha de Jeová, então, não, tá vendo? Jesus é o arcanjo Miguel, voz de arcanjo, é ele que vai anunciar, então ele é o arcanjo Miguel, aí já começa, tá vendo? Uma interpretação totalmente fora. Porque Jesus não pode, o arcanjo Miguel é um ser criado. Jesus é criador, ele é Deus. Como a testemunha de Jeová não crê que Jesus é Deus, acha que Jesus é criado, foi criado por Deus, por Jeová Deus, assim que elas ensinam, então colocam Jesus como o arcanjo Miguel, tá vendo? Porque tem interesse nessa interpretação, mas não é o nosso caso. Então, essa nós descartamos. E ficamos o quê? Com a Bíblia e com o que as pessoas mais estudiosas, piedosas, dementes a Deus interpretam. Então, se você for fazer um exame, você vai chegar a essa conclusão. Ninguém consegue falar exatamente o que é essa voz de arcanjo, o que é a trombeta de Deus. Mas todos garantem, e nós lendo o texto entendemos também, é um anúncio de um grande evento. E que evento é este? A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Agora, a segunda parte do texto, tranquilo, olha aqui ó. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, aí já não tem dúvida para a interpretação do texto. É o que a igreja ensina. Eu aprendi desde menino, você aprendeu, e quando você examina os escritos originais, é isso mesmo. Olha, quem já deixou o corpo, vai receber um corpo glorificado primeiro. Um corpo incorruptível. Porque daí nós já temos um contexto. Por exemplo, a primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Fala que esse corpo não pode herdar o reino de Deus. No sentido céu. Aí já herdar no sentido céu. Então, o que acontece? Para ser arrebatado, raptado, isso que a palavra está, busca uma coisa rápida, não abrir, fechar de olhos, nós vamos estudar isso aí. Então, para que isso aconteça, precisa de uma transformação. Porque esse corpo não pode, porque ele é corruptível. E aí, como isso se dará? Aí vem de novo várias explicações. Por exemplo, se nós, para sermos pessoas, não dependemos do corpo. Não é isso que nós já aprendemos? Então, um ser pessoal, todo ser que tem três faculdades, é um ser pessoal. Quais são elas? Intelecto, emoção e vontade. Isso nós já aprendemos. Então, a pessoa, para continuar pessoa, não precisa de corpo físico. Por exemplo, nós aprendemos, anjo é uma pessoa, o diabo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e não tem corpo material. Tem só corpo espiritual. Então, as pessoas, que já deixaram esse corpo, que estão no paraíso, estão lá, aguardando. Aí, o irmão disse que, perguntou aqui, se as pessoas vão lembrar. Ora, quando nós vemos Jesus falar sobre Rigo e Lázaro, as pessoas lembram das coisas. Inclusive, quem estava lá no lugar de tormento, no Sheol, no inferno, que não é o lago de fogo, lembrava das coisas aqui na terra que queria, até que viessem, Abraão mandasse alguém para avisá-los. É só ler o texto de Lucas 16, a partir do 19. Então, as pessoas tinham consciência. Então, essas pessoas, nós vamos ver também hoje, se der tempo em Apocalipse, que elas estão conscientes debaixo do altar de Deus. Mas, aguardando esse dia para receber o quê? Um novo corpo. Está vendo? Um corpo incorruptível, como Paulo ensina no capítulo 15 da primeira carta aos corintios. E nós, vamos ter que sair desse corpo. Ah, mas se eu sair do corpo, você continua sendo você. porque para ser você não precisa do corpo, nós somos pessoas humanas e esse é o nosso tabernáculo. Então, nós vamos deixar esse tabernáculo e receber um outro. É uma coisa rápida. E esse outro corpo que nós vamos receber, que os mortos, aqueles que já estão com Cristo, receberão primeiro, será um corpo incorruptível, sem pecado. Tudo bem? É isso que o texto está falando. Vamos em frente. Bem, agora, nós lemos aqui 4, 16 e 17. Mas vamos ver do 13 ao 18. Olha só. O que acontecerá no arrebatamento? Então, o texto melhorado aqui, maior, mais versículos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha a palavra dormir aqui. Bom, do ponto de vista humano, quando a pessoa sai do corpo, ela parece que está dormindo, não parece? Você vai no velório e vê a pessoa está morta ali, não parece? Então, do ponto de vista humano, a pessoa está dormindo. Não é? É isso que ele está falando aqui. Dos que já dormem, ou seja, dos que já deixaram o corpo. Não é isso? Aí que entra a interpretação. Então, não quero que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Poderia ser acerca dos que já deixaram o corpo. Certo? Vamos lá. para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, dizemos-vos, desculpa, está aqui, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, aí vem o texto de novo, continua, se nós ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus e com os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, não tem que ficar sem esperança, essa é a nossa maior esperança. Aí eu sempre conto aqui e vou repetir, eu acho importante, um dia diz a história que perguntaram para Isaac Newton, cientista, como se daria a volta de Jesus, como explicar o arrebatamento da igreja. E ele pegou um pedaço de ferro, limou, produziu limalha, aquele pó de ferro, pegou um tacho de areia, misturou toda a limalha na areia, pegou um imã em forma de U, bem grandão o imã, já brincou com o imã, ele atrai, tem o eletromagnetismo, é o efeito científico, o eletromagnetismo, ele foi chegando perto da areia e quando ele ainda estava a uma distância da areia, a limalha foi atraída, a limalha foi atraída pelo imã. E aí ele disse para os seus amigos que tinham a dúvida de como seria o arrebatamento da igreja, vai ser assim, está vendo? Só a limalha é atraída, ou seja, só quem é salvo será atraído, é isso que vai acontecer no arrebatamento. Então, necessariamente para ser arrebatado precisa do Espírito Santo, assim como a areia não era atraída porque não tinha o poder eletromagnético, só a limalha que tem esta característica, essa propriedade elétrica, o magnetismo é atraída. Mesma coisa acontecerá naquele dia do arrebatamento. Então, aí não entra a denominação religiosa, não, não é o título da denominação, não, é quem tem o Espírito Santo e quem tem o Espírito Santo quem foi regenerado, quem reconheceu que era pecador, quem aceitou a morte de Jesus, a vicariedade, a substituição, quem creu nisso, que depositou toda a esperança em Jesus. então, assim como a morte entrou por Adão e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3,23, da mesma forma aqueles que aceitaram a Jesus, então da mesma forma que Jesus morreu, foi lá no Hades, no Sheol, mas depois de três dias voltou para o corpo, ressuscitou, nós também seremos transformados, então essa é a esperança daqueles que já foram, que já deixaram o corpo, assim como Cristo morreu, mas foi ressuscitado, nós também, é uma promessa divina, nós precisamos crer nisso e esta é a nossa maior esperança, Paulo chega a falar que se nós não tivéssemos essa esperança, seríamos os mais miseráveis, mas nós temos essa esperança, é nisso que nós cremos, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos um dia, e neste dia, os que ainda estiverem vivos, serão transformados, deixarão esse corpo e receberão um novo corpo, um corpo incorruptível, e com que autoridade nós falamos isso? Autoridade bíblica, a palavra de Deus, é a palavra que nos garante essa benção, maravilhoso? vamos em frente, bom, então eu já falei, um grande brado, segundo as palavras do próprio Jesus, os mortos ressuscitarão ao som de sua voz, João 5, 28 e 29, este é o grito chamado de Cristo, dizendo, vem a igreja, é a hora da ressurreição dos mortos, um grande brado, então o próprio brado de Cristo, voz de arcanjo, só fechando, existe uma especulação sobre o que seja a voz do arcanjo, as escrituras só se referem a um único arcanjo, chefe dos anjos, chamado Miguel, Daniel 12, 1, se existem outros arcanjos além de Miguel, a bíblia não diz, nem o porquê da sua voz nessa ocasião, podemos especular, mas é impossível fazer uma informação incontestável nesse aspecto, está vendo o que eu falei, então se não tem como, deixa, sabemos que é uma anunciação, os que morreram em Cristo ressuscitarão, a expressão morreram em Cristo se refere a igreja de Cristo desde o princípio, desde o primeiro salvo da igreja até o último que morreu em Cristo, neste caso surge a dúvida, eu que dizer dos salvos do antigo testamento, quando ressuscitarão, está vendo, probleminha, né, bom, se Jesus vem arrebatar a igreja, a igreja nasce com a descida do Espírito Santo, como é que fica então quem morreu antes da igreja, os salvos do antigo testamento, eles vão participar deste arrebatamento ou não, é uma dúvida, vamos lá, bom, depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados, a ideia por trás deste versículo é extremamente importante para que possamos entender a ressurreição, porque ele, perdão, por ele podemos ver que a ressurreição não é mais do que estar morto e tornar a viver, os que estiverem vivos em Cristo na ocasião também devem passar pela ressurreição, isso não significa que terão de morrer, mas como indica claramente, primeiro aos coríntios 15, 51 e 52, teremos de passar por uma transformação igual dos que já haviam morrido, nós seremos transformados, disse Paulo, nosso corpo abatido terá de ser transformado igual ao corpo de glória do Senhor Jesus, Filipenses 3 e 21, está certo? Então, eis a questão que nós já comentamos, que esse corpo não pode herdar, ou a gente recebe outro corpo, esse corpo será transformado, vai virar um outro corpo, eis a questão a ser discutida, nós sabemos que os mortos já não tem mais o corpo, que o corpo entrou em decomposição, enfim, então eles receberão um novo corpo, e nós, o que é essa transformação? É imediatamente num lapso de tempo, sair desse corpo, entrar no novo corpo, ou esse próprio corpo será transformado, porque esse corpo não será ou do arrebatamento, porque ele é corruptível, é isso que Paulo explica no capítulo 15, então como se dará o processo, eu não sei, e nem a Bíblia, a Bíblia fala que é um processo de transformação, como é essa transformação, eu não sei, eu só sei que nós passaremos como aqueles que foram, que morreram primeiro, receberam um novo corpo, nós teremos um novo corpo, agora, essa transformação, como ela se dará, não tem como explicar, mas ela se dará, nós teremos um novo corpo, porque esse corpo não pode herdar, porque é um corpo corruptível, tá bom? Ir além disso, já é especulação, e não é o nosso objetivo. Bom, agora, então, quem participará do arrebatamento? Aí, por isso, de subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens, Efésios 4 e 11. Então, existem algumas explicações? Eu vou passar uma para vocês rapidamente, que eu sempre falo sobre ela, ela é importante, não existe unanimidade, mas ela é bem ensinada, e foi bem ensinada na história da igreja. Primeiro, Sheol, habitação daqueles que já deixaram o corpo, nós já aprendemos, já ensinei muito sobre isso aí, foi traduzido pela palavra Hades, que significa habitação daqueles que já deixaram o corpo. Então, quando a pessoa morria no Antigo Testamento, o corpo ia para a sepultura, que nós já aprendemos, que vero ou tafos, no grego, sepultura, era enterrado, e a pessoa ia para o Sheol. E segundo o ensinamento de Jesus, maior autoridade no assunto, em João 16, a partir do verso 19, fala que lá existia uma divisão, foi Jesus que falou. Olha, no Sheol tem uma divisão. De um lado, fica os que temem a Deus, chamado seio de Abraão, paraíso ou jardim do Éden, um lugar abençoado, e do outro lado, fica os que não temem a Deus. O lugar de tormento, tá certo? Bom, segundo esse estudo, isso que eu estou falando e agora é uma prova, por exemplo, que Jesus, ao morrer na cruz, ele diz para o ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom, se o paraíso ficava no Sheol, seio de Abraão, naquela divisão dos que temiam a Deus, onde estava Lázaro, então tá certo, ladrão foi direto com Jesus, porque Jesus foi para lá quando morreu. Salmo 16 e 10, vamos confirmar? Salmo 16 e 10 que diz, deixa eu achar aqui rapidinho, você viu que nós estamos construindo a nossa 16 e 10, tá aqui, não, não é 16 e 10, deixa eu ver, eu tenho ele aqui, alguém, não, também não estou no Salmo, deixa eu achar aqui, porque sempre é bom confirmar o texto, porque esse texto é muito importante, é isso aí mesmo, 16 e 10, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção, isso foi dado, também repetido lá em Atos dos Apóstolos, bom, então Jesus quando morreu foi para o inferno? Foi, porque inferno aí significa Sheol, habitação dos mortos, não é lago de fogo, lago de fogo é Geena, embora em alguns lugares a gente ache inferno, tem que saber o significado da palavra naquele contexto, muito bem, nós já aprendemos isso na aula passada, então Jesus morreu, o corpo dele ficou ali na cruz, ele foi para o Sheol, para a habitação dos mortos, foi para o inferno aqui, que no caso, no original, é Sheol, habitação dos mortos, que no grego foi vertido para Hades, também é lugar de quem já deixou o corpo, muito bem, conscientes as pessoas estão lá, então Jesus foi para lá, Pedro vai falar, ele pregou lá, Jesus anunciou lá a vitória, então não teria nenhum problema, para nós o ladrão foi com ele para lá, o ladrão arrependido, e aí, esse ensino diz que ele na ressurreição, quando pega esse texto aqui, por isso diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, é uma referência à ressurreição de Jesus, que ele subindo levou, então ele leva todos aqueles que estão no seio de Abraão para debaixo do altar de Deus, para o terceiro céu, como Paulo falou que nós já lemos na aula passada, então o paraíso se encontra agora debaixo do altar de Deus, segundo, esta não é unânime, não é unânime, tem grandes teólogos respeitados, tementes a Deus que interpretam diferente, mas no caso aqui, para essa interpretação, quem vai ressuscitar na volta de Jesus, todos aqueles que temem a Deus, ou seja, desde do Antigo Testamento, todos aqueles, aquela linhagem pedosa, cetista, que temia a Deus, todos estão agora juntos no paraíso, então quando a pessoa deixa o corpo e é salva, teve um encontro com Cristo, ela vai para esse lugar, e esse lugar estão todos aqueles que estavam no paraíso, no Sheol, no lado, no seio de Abraão, que neste texto, estes teólogos pedosos interpretam assim, mas por que eles estavam lá no Antigo Testamento e agora não estão mais? Porque Jesus não havia ainda pagado o preço do nosso resgate, porque sem sangue não há remissão, precisaria que o Cordeiro de Deus, o próprio Deus pagasse o preço da redenção de todos os homens antes e depois de toda a história da humanidade foi pago o preço da redenção, então agora todos se encontram juntos, esta é uma interpretação, tá? Tem outras? Tem, mas uma coisa todos concordam, que aqueles homens foram salvos, mas como que eles foram salvos se aqueles sacrifícios do Antigo Testamento só encobriam o pecado, não salvavam? Dependiam do sacrifício de Cristo que estava proposto desde a eternidade por Deus o plano da salvação. Conseguiu entender? Então a igreja que receberá, que será, os mortos receberão, serão transformados, receberão um novo corpo, ressuscitarão, essa igreja é composta de todos os santos, daqueles que viveram separados do pecado, dos pedosos, antes de Jesus e depois de Jesus. nessa interpretação, tá bom? Então a pergunta, de novo, quem participará do arrebatamento? Todos, 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 antes de Cristo, os pedosos que morreram nessa esperança, a igreja e os que estiverem vivos no ato do arrebatamento. Tá respondida a pergunta? Tranquilão? Aí você vem aquela pergunta que todo aluno de teologia faz, mas e se a pessoa nunca ouviu o evangelho? Ia numa tribo lá, não chegou o evangelho, passou uma, duas, três, dez gerações, não chegou o evangelho lá, como é que fica? A pergunta que todo aluno faz, meu irmão, eu não sei, aí é com Deus, não é isso? É com Deus, Deus é justo, não é? Deus é justo, Deus não condena uma pessoa, não leva em consideração a ignorância quando a pessoa então é um plano de Deus, eu sei que eu tenho que anunciar o evangelho a todas as pessoas, foi a ordem de Jesus, anunciai, agora, se não deu tempo de chegar para uma pessoa aí compete a Deus, que é o justo juiz, tá bom? então essa pergunta não tem como responder. Bom, sobre as pessoas, tá aqui Apocalipse 6, de 9 a 11, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, tá certo? Então viu as almas? Alma, olha aí, se alma não fosse pessoa fica complicado, porque estas almas reclamavam com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas e folhas dito que repousassem ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram Apocalipse 6, 9 e 11 bem, aí vem a grande pergunta, né? Por que que essas pessoas morreram? São mártires, né? Olha o texto de novo, são mártires, o texto fala aqui, ó, foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí vem a pergunta, foram mortos por quem? Porque negaram adorar a besta? Negaram adorar o falso profeta? Essas pessoas vinham da grande tribulação? Vieram da grande tribulação? Essa é a questão. Bem, aí, de novo, existem mais de uma interpretação, existem mais interpretações para esse teste, mais do que uma. Então, nós precisamos fazer o que? Precisamos checar cada uma delas, porque aí vem aquela pergunta, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação? Depois da grande tribulação? No meio da grande tribulação? Eis a questão, nós temos essas três correntes de teólogos que têm embasamento bíblico, tá? Têm provas bíblicas para defender o seu ponto de vista. Então, esse assunto do pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, ou medo-tribulacionista, que é a palavra meio, nós vamos estudar, só que não é hoje não. Na próxima terça-feira nós vamos trabalhar esse assunto. Aliás, no nosso curso de teologia, para quem faz o bacharel, o TCC, a monografia, nós damos esse tema como sugestão. Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo estão enquadrados em um desses grupos, pré, pós, ou medo. Nós vamos ver isso aí na próxima aula, porque já deu horário do mundo, mas eu já estourei horário. Olha, vocês têm sido bênção, tá? Eu sei que o pessoal quer... Eu recebi um e-mail, o irmão falou, irmão, está indo muito rápido. E aí eu recebi um e-mail de um outro irmão, irmão, está indo muito devagar. É difícil. Mas nós vamos trabalhar a matéria inteirinha do nosso curso. Então nós já... só que nós vamos passo a passo e com muita calma. Não precisa ter pressa. Primeiro, irmãos, de coração, o que Deus tem colocado no meu coração, o objetivo é ensinar para quem não sabe nada. Quem já sabe, amém, que bênção, me ajude. Mas a proposta é ensinar quem está querendo crescer devagarzinho, que está começando agora a dar os primeiros passos na fé cristã. Então a gente procura ir com muita calma. E é um assunto delicado. não podemos ir além do que o texto diz. Mas nós vamos com calma, devagarzinho, vendo, observando, tá bom? E nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Na próxima aula nós já vamos falar do anticristo, do falso profeta, da besta, do chip. Próxima aula. Me ajude a divulgar para que tenha bastante gente, muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Bem, se não é inscrito no canal, faça a inscrição, dá um toque no sininho, assim, quando eu suba aula você já é avisado. Se quiser tornar esse membro do canal, dá uma olhadinha aí. O membro, ele, ele com um valorzinho pequenininho, mas ajuda bastante, porque quanto mais gente ajudando, mais recursos. Qual é o objetivo? Melhorar o equipamento para vocês. Melhorar a cam, som, tudo tem um custo. Essa é a proposta, investir esse valor, só na obra, tá bom? Olha, continue divulgando o nosso trabalho, se Deus quiser, o número, o número já vem aumentando. Só para ter uma ideia, nós passamos de 71 mil inscritos no canal. O nosso alvo agora é chegar a 100 mil, mas para isso, eu dependo de vocês. Bom, bom, gente, o papo é gostoso. Eu me lembro quando eu estava no seminário, eu tinha essa matéria, escatologia, o nome do professor era professor Ângelo, professor Ângelo. Ele começava a dar aula e eu ia ficando com aquela vontade de aprender, eu queria aprender, aprender, mas a aula tem um prazo, ele falou, não, esse assunto é da próxima aula. Eu falei, oh, meu Deus, mais um dia chegou, que a dúvida minha era nessa questão, eu tinha o quê? 20 anos, era a questão do número da besta, eu tinha essa dúvida na época, eu queria aprender e ele ia falando, então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com esse assunto, tá bom? Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.